E aí galera? Boa tarde galerinha. Nós aqui na Império Pipa aqui, viemos buscar umas pipas aí, nós vamos filmar aqui as novidades, hein? Dá uma entrada aqui, Galf. Ó uma filmadinha aqui, só esse equipamento aqui, ó. Só as topes aqui na Império Pipa, ó. Só as top das topes, galerinha. Pega uma lá na chila, na mão lá. Ó, aqui ó, a catraquinha, tem catraquinha, ó. Tem um pouquinho da hora, só aqui, hein? Top, 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 galera. Nossa, as pipa aqui, ó. As pipa, nós já pegamos umas pipa aí, ó, mas pipa aqui é o que mais tem, mais em tudo. Aqui, ó, que tem todas as novidades de pipa, tem pizza, tem, acho que isso aqui é um latão, né, galera? Um latão. Tem de tudo um pouco aqui, tem. E é isso aí, dado que dá, mais tarde tem que rir, olha o céu como é que tá, se não chover, né? Matheusão. Valeu, tchau. Tá gostando? Ó, os meninos não pegou nada, isso aqui é só pra hoje, viu? É só pra eles brincar hoje, a equipe, ó. Ó o maquinato, os meninos aí. E aí, Gaúcha, filho? O Thiagão tá na agenda, nem. Esquece, esquece. Estourado. Ó o raio de 60. Mostra as pipa aí. 60 por 60. 60 por 60, galera. Ó o que tá a mãe disso aqui, velho. 1 metro. Só a meia flor. Coloca sua florzinha, vai. A flor é caído da outra flor. Olha aqui. Só os peixinhos topo aí, ó. Viu? Já ganhei um pacote de brinde aí, galera. Ó como é que é pra você ver. Gente, olha a cara dele. É a reação que é melhor, né? Top, top, galera. Mais tarde tem relo. Isso aqui é de quanto metro? Isso aqui é de um metro. Um metro, galera. Olha aqui. Isso aqui deve pegar um peso e leva o Iago aí junto aí, ó. Bangu, bambu. Bangu, bambu. Leva o Iago junto aí, ó. Ó, põe o Iago com a biola que não dá. Cadê ela? Nossa. A gente pegou aqui, ó. A gente tá fazendo... Renovando o estoque. Aí, ó. Isso aqui já é nosso, viu? Lembrando, isso aqui é nosso. Ah, é o brinde, né? Já tá pago. É o brinde. Ó os laminados, ó. Ó, só as top das top, galera, ó. Isso aí, ó, que pica pra nós nunca falta aí, ó. Ó, só pra renovar o kit já, ó. Fechou? Hoje tem. Hoje o dia promete. Hoje, dado que dado. Ô, vai dar muito velho lá hoje, hein, os carros. Hoje é só, ó. Vai, tá indo geral também. Tacão. Vai mesmo? Vai, os meninos não tá indo também. Já marcou, já marcou pra ir geral. Aqui, ó. Aqui, ó. Hoje já tá cagado, tá on-line. A última foi pra vocês. É que levou. Ei, ó, vamos que entumir amanhã. Hoje você é. Vamos pedir a Deus deixar a chuva. Uma palhaça, uma palhaça. Olha, top, top. Quantas polegadas? 16. 16. 16 polegadas. Faz tempo, entendeu? E aí, Júnior. E aí? Olha, estamos aqui, ajeitando a bagunça aqui, galera, ó. Tem mais, tem mais caritilhinho aqui, o estoque. Estamos dando uma renovada agora pra próxima temporada. Tá chegando aí, nós estamos on-line. Viu, tem muita coisa aqui. É, tem, ó, surosinho laminado, ó. Lançamento, viu, galera? Laminadinho aí, tá estourado, hein? Surosinho, ó. Surosinho pequeno, gigantão. Ó, tamanho da criança. Tá doido, moço. Você tá doido aqui, apressão, papai? Ó, quem gosta disso aqui é o Galchão, meu parceiro, hein, Galchão? Ó, os foguetinhos aí. E caritilha você não tem nada. Peixinho, hein? Ai, tem um pouquinho aqui, tem, ó. Aqui é só de madeira. Aqui tem uma caixinha aqui de plástico. Aqui também caritilha. É, as veloxinhas, ó, veloxinha, ó. Isso aqui no ventão, ó, a máquina, viu? Pra puxar, pensa. Top. E pra comprar uma linha, hein, Júnior? Pra combate? Cara, vou te falar. Nós estamos com o maquinário foda aí, viu, Galchão? Uma linha que tá despontando no mercado, né? Indonésia tá cortando muito. Tá representando, ó, galera. Se vocês quiserem adquirir as nossas Indonésias aí, pode deixar lá. Ó, o Galchão vai deixar o contato lá na descrição do vídeo, né? O contato aqui é que é pipa, que é linha, galera. Vai lá na descrição, pega o contato, tenta o contato com nós. Eu vou te apresentar uma linha top, top síssima, viu? 045, tá cortando essa alfaga. Eu vou pegar a cara do bicho aqui pra vocês verem aqui, ó. Eu tenho mais a videnta guardada ali, mas eu vou pegar esses aqui. Ó, galerinha, vou apresentar a marca pra vocês. Gorila Imortality, galera. Não tem medo, cara. Não tem medo de comprar essa linha. Você vai representar no seu relo. Você vai fazer um relo de qualidade. O cara vai te respeitar. Você entendeu? Ó, mas tem amarelinha, verde-limão, ó. Topíssima. Olha essa laranjinha aqui, ó. Coisa linda, cara. Isso aqui é espetáculo. Olha, eu vou te apresentar uma linha top. Top síssima, viu? 045. Tá cortando essa alfaga. Eu vou pegar a cara do bicho aqui pra vocês verem aqui. Ó, viu? Eu tenho mais a videnta guardada ali, mas eu vou pegar esses aqui. Ó, galerinha, vou apresentar a marca pra vocês. Gorila Imortality, galera. Não tem medo, cara. Não tem medo de comprar essa linha. Você vai representar no seu relo. Você vai fazer um relo de qualidade. O cara vai te respeitar. Você entendeu? Ó, mas tem amarelinha, verde-limão, ó. Topíssima. Olha essa laranjinha aqui, ó. Coisa linda, cara. Isso aqui é espetáculo. Olha aí pra você ver, ó. Linha fechadinha. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, galera, ó. Fechadinha. Uma na vai. Isso aqui é uma linha pra puxão. Nós temos. Isso aqui é uma linha pra tenteio, pra largada. Nós temos. Olha essa branquinha de neve. Olha isso aqui. Isso aqui é branquinha do mal, galera. Não adianta. Esquece tudo que você já conheceu, galera. Esquece. Porque o trem tá representando, eu garanto. Senão eu não ia pôr na minha loja. Entendeu? Então vocês podem comprar sem medo. É coisa de qualidade. Tem azulzinha. Ó. Olha a azulzinha, coisa linda. Ó, Brasil. Moço, isso aqui. Os caras chegam mesmo, né? Olha que vem um trem desse aqui, ó. Uma azulzinha dessa mão. Então, galera. Vai lá no contato, na descrição do vídeo. Viu? Adquira aí o seu equipamento. Adquira suas pipas. Adquira a sua linha de combate. Entendeu? Dá uma força pro nosso canal. Quem não tá inscrito, se inscreve no canal. Pra você ficar por dentro. Tem os réus do final de semana. Tem as novidades que chegam na loja. Tem as novidades de tudo que tá rodando aí. No mundo da pipa, nós tem. Nós tem agora, ó. Falar um negócio pra vocês. Aguarda. Tá vindo uma chileninha do mal. Do mal. Pra quem gosta de chilena. Viu? 4.4, bebê. Aguarda. Viu? Vem com nós. Vem com nós que nós estamos na atividade. Maquinário top. Viu? E garanto pra vocês. Não falta não, viu? Vocês precisarem aqui. Se nós não tiver na hora, é meia hora depois. Tá meio grau pra vocês. E outra novidade também, Júnior. Vai tá colocando os equipamentos na Xopi também. Isso, isso. A gente tá organizando aí. Graças a você. Uma parceria que a gente montou. Eu sou meio eleito pra gente tá organizando essas partes burocráticas que é lá na Xopi. Mas a gente já tá com a nossa página lá. Entendeu? Dá uma força pro nosso canal. Quem não tá inscrito, se inscreve no canal. Pra vocês ficarem por dentro. Tem os réus do final de semana. Tem as novidades que chegam na loja. Tem as novidades de tudo que tá rodando aí. No mundo da pipa, nós tem. Nós tem agora, ó. Vou falar um negócio pra vocês. Aguarda. Tá vindo uma chileninha do mal. Do mal. Pra quem gosta de chilena, viu? 4.4, bebê. Aguarda. Viu? Vem com nós. Vem com nós que nós estamos na atividade. Maquinário top. Viu? E garanto pra vocês. Não falta não, viu? Vocês precisarem aqui. Se nós não tiver na hora, é meia hora depois. Tá meio grau pra vocês. E outra novidade também, Júnior. Vai tá colocando os equipamentos na Xopi também? Isso, 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 garoto. A gente tá organizando aí, graças a você, uma parceria que a gente montou. Eu sou meio leite pra gente tá organizando essas partes burocráticas que é lá na Xopi. Mas a gente já tá com a nossa página lá, já tudo arrumadinho. Só falta o que, galera? Nós começar a postar os nossos equipamentos. Eu não quero postar um equipamento pra mim de qualquer jeito. Eu posso estar lá... Não, nós estamos preparando, estamos montando nossos kits. Você vai comprar o seu kit completo pra você fazer o seu combate. Tudo lá na Xopi. Na loja da Império da Pipa e da Gorila Immortality. Entendeu? Se você for na Gorila Immortality, você vai ter trem da Império. Se você for na Império, vai ter trem da Gorila. Então, é desse modelo, galera. Nós estamos organizando pra vender aí pra fora do estado de Goiás. Mas, graças a Deus, com dois anos, né, Gaúcho? Com dois anos, a loja expandiu, galera, ó. Tá, estamos trabalhando. E só agradeço aí o meu parceiro Gaúcho, a equipe, a toda a galera que fortalece aqui na loja. Então, é isso aí, galera, ó. O que eu quero falar pra vocês. Inscreve no canal. Ajuda a fortalecer. Vai lá, compartilha com seus amigos. Quem gosta de Pipa, se inscreva. Compartilha, convida. E vem aqui, ó. Em pé da Pipa, viu? Garantindo seu réu, garantindo sua diversão no final de semana aí. Né? Tamo junto, Gauchão. É nóis. Só uma idade. Então, galera, é isso aí. Comenta aí o que vocês acharam da loja. As linhas, pipa. Se inscreve. E aí, pessoal, não esquece de dar o joinha lá, que isso daí vai ajudar nós também. Beleza? Tamo junto. É nóis. Hoje tem relo, hein? Tem relo hoje, hein? Tamo junto.